Leilão de Jardim, poema da Cecília de Meirelles, contada pelo canal do Letson Oldrovante. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes, azuis no ninho. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. E até a próxima! Leilão de Jardim Para robertura Epte O O O I